Olá, senhores estudantes! Dando continuidade à análise dos exercícios do livro David Griffith, de Mecânica Quântica, temos aqui o problema 4.14, que ele fala para a gente o seguinte, né? Qual é o valor mais provável de R no estado fundamental do hidrogênio? Ele dá uma orientação aqui, a resposta não é zero, ele chama a atenção. Dica, primeiro você deve descobrir a probabilidade com que o elétron pode ser encontrado entre as regiões de R e R mais um incremento, né? Mais uma variaçãozinha pequena. Então, ele quer saber o valor mais provável de R no estado fundamental. Então, vejamos lá. Opa, aqui com o problema 4.14. Então, nesse problema você tem lá a função de outro estado fundamental, é quando o número quântico principal é zero, o azimutal consequentemente vai ser zero, que é a única possibilidade, e o magnético também vai ser zero, também por única possibilidade. Então, só tem um estado possível chamado estado fundamental, que atende a expressão 1 sobre a raiz quadrada de π vezes a³. A é o raio de Bohr, ok? Acho que eu não havia citado isso nos problemas 4.10 e 4.11, que está aqui no canal, mas agora está aqui representado o A₀. A e elevado a menos R sobre A. Então, a probabilidade de encontrar a partícula numa determinada região envolve, então, o módulo ao quadrado da função de onda, que é a chamada densidade de probabilidade, vezes 4π, que é devido às coordenadas radiais, coordenadas esféricas, que nós estamos usando aqui, né? Então, é I, no caso, R² vezes dr. E aqui é igual, já foi feita a integral, vamos dizer assim, né? Em relação ao ângulo polar, que daria o fator 2, e no caso, o ângulo azimutal, que daria o fator 2π. Aí, por isso que está aqui 4π. E aqui é igual, então, a 4 sobre A ao cubo, fazendo as devidas substituições dessa expressão substituída aqui, né? Como é uma função real, então, só substitui nesse intervalo, né? E aqui ficamos, então, com 4 sobre A ao cubo, e elevado a menos 2R sobre A, e ainda multiplicando R² dr. Então, efetuando esse tipo de integração, isso aqui vai dar igual a uma função, né? Em função de R em DP. Então, aqui ficamos com uma probabilidade em função de R é igual a... A gente vai ter deixado o P maiúsculo, né? Seria para seguir aqui, né? E aqui dá igual a 4 sobre A ao cubo, vezes r² e elevado a menos 2R sobre A. E aí, ajeitando essa expressão, nós temos, então, que derivada de P em relação a R, então, vai ficar igual a 4 sobre A ao cubo, 2R e elevado a menos 2R sobre A, mais R², vezes menos 2 sobre A, e elevado a menos 2R sobre A. E, bom, ajeitando, aqui, abrigamente, a expressão, nós verificamos que isso aqui dá zero. No caso, fazendo as devidas substituições desses termos aqui, né? Aqui vai dar R, quando R for igual a A, né? No caso, né? Porque se R for igual a A, aí, de fato, aqui vai dar 1, né? E aí vai dar zero aqui, que é para o caso em que ele vinha considerando. Ok? Então, esse é o que ele queria que fizesse a relação de demonstração, né? Para uma região, para um incremento, né? Para uma pequena variaçãozinha, qual seria a probabilidade? Então, essa variaçãozinha você obtém graças à derivação, você faz uma pequena taxa de variação infinitesimal, e vê que não há variação alguma. Aí você obtém, que é só por causa onde R seja igual a A, que é o que ele queria que mostrasse, né? Então, é o próprio raio de bota, certo? Então, a região mais provável de encontrar o elétron no estado fundamental é na região da posição que o elétron seja justamente o raio de bota, que é o que você tem no modelo semiclássico, né? Por causa da estrutura do átomo de hidrogênio, né? Ela já vinha mostrando para vocês, que é do ponto de vista experimental, né? Que a posição mais provável de encontrar o elétron, de fato, é o raio de bota. Mas a mecânica quântica, o que ela acrescenta para nós é que não é a única possibilidade de encontrar a posição do elétron no estado fundamental. Existem outras. A probabilidade não é zero nas outras regiões. Só que o mais provável continua sendo aquilo que você observa experimentalmente, porque de forma estatística, né? Você faz medidas várias vezes e vai obtendo a maioria das vezes e mostra que realmente a posição do elétron se encontra em um chamado raio de bota, ok? Então, a novidade da mecânica quântica é isso. E é isso. Até mais.